O Fortnite parece estar gostando bastante da temática de cavernas e eles vão fazer mais uma que é a caverna dos 7 agora Também conhecida como Workshop, a oficina dos 7 E hoje eu vou te mostrar a localização desse local e tudo que você precisa saber sobre ele Bem, primeiro recebemos recentemente a caverna clandestina, que é o novo ponto denominado da Ordem Imaginada Temos lá vários equipamentos da Ordem Imaginada, vários capangas, um novo chefe mítico que é o Armando Metralha junto com a sua SMG mítica A Ordem Imaginada está montando um grande plano para acabar com os 7 E os 7 agora vão ter que contra-atacar isso Essa guerra a cada hora um está ganhando e o outro está perdendo E atualmente parece que os 7 estão perdendo Tem menos pessoas no grupo dos 7, tem menos equipamento A missão dos cientistas está falhando com frequência Foi o segundo foguete que ele tentou enviar recentemente e ele disse através dos seus áudios que a missão falhou de novo Olha o foguete, falhou de novo Além dessa nova caverna que chegou no Fortnite enorme, com vários túneis, várias bases, várias coisas lá dentro e vários segredos também Nós vamos receber uma outra caverna futuramente, que é a caverna do Katos, que já foi vazada nos arquivos do jogo também Com áudios dessa caverna, áudios de um monstro lá dentro, dormindo, respirando, ou seja lá o que for E tudo indica, pode ser exatamente onde o Katos está agora, que vai continuar sendo escavado ali em volta até descobrir uma caverna Ou pode ser que esse esqueleto seja levado para algum dos pontos da própria caverna clandestina Então pode ser que ele seja levado dali para outro lugar, para uma possível caverna Bem, mas além de tudo isso, os 7 começaram o seu plano Eu já falei muito aqui do plano da Ordem Imaginada, com o Katos, sua caverna e tudo mais Mas o plano dos 7 também é muito interessante Ele é dividido em várias partes Enquanto o cientista e o visitante estão projetando vários foguetes para tentar pegar alguns equipamentos que estão no espaço O Fundação está tomando conta de todo o santuário Mas ele não está só nisso, ele também está liderando uma nova equipe, também com loopers Para poder irem criar a nova caverna dos 7 Que vai ser chamada basicamente de Oficina dos 7 Já temos localização para ela e tudo E como sabemos disso, é que o Fundação no início da temporada tentou reunir várias pessoas Não só dos 7, mas também vários loopers E talvez, caso você não saiba o que é loopers, chegou até aqui Loopers somos nós, os jogadores Mas também podem ser os NPCs do próprio Fortnite Bem, no início da temporada, ele deixou bem claro que ele quer acabar com a Ordem Imaginada Para ninguém mais ficar preso no loop É por isso que eu preciso da sua ajuda para destruir a Ordem Imaginária E ali tinha uma rodinha de personagens em volta dele, escutando todo esse plano Um deles era o Ronin, que aparentemente se afiliou à Ordem Imaginada E deve ter vazado todos os planos de defundação para a Ordem Imaginada E outro deles é a Protetora Que aparentemente está em uma das bases dos 7 Que vai ser fundada futuramente Que é na própria Oficina Ela está ali do lado Vou te explicar um pouco mais sobre isso Então, o Fundação liderou aí um grupo de personagens do próprio Fortnite Que estão já desenvolvendo, já começaram o plano Para construir essa caverna chamada de Oficina dos 7 E esse não vai ser um local aleatório Esse parece ser um local bem interessante O visitante e o cientista já mandaram dois foguetes para fora do loop Para ver se conseguiam pegar lá seus equipamentos de guerra e tudo mais E não conseguiram E segundo os diagnósticos do cientista Está tendo uma sabotagem nos foguetes E é por isso que eles não estão conseguindo pegar os seus equipamentos Essa sabotagem está acontecendo por conta da Ordem Imaginada E confirma mais uma vez Que quem passou informações e está sabotando o próprio 7 É o Ronin Bem, ao que tudo indica Essa nova caverna O workshop dos 7 A oficina dos 7 Já está sendo construída E você nem percebeu Ela já está sendo escavada no Fortnite Desde o início da temporada E você nem percebeu isso Mas bem Falando sobre uma oficina dos 7 O que essa oficina pode proporcionar para a história O que essa caverna pode proporcionar para a história Se é uma oficina, um local de desenvolvimento de peças ou coisas do tipo De máquinas e tudo mais Então a gente tem que acreditar Que eles vão desenvolver vários tipos de itens diferentes Para a gente dentro dessa oficina dos 7 Até porque o líder de tudo isso é o próprio cientista O cara que projeta tudo dentro dos 7 Ele que faz toda a tecnologia O visitante, o mestre de navegação Também não fica de fora Mas o que podemos estar recebendo de itens Que vão estar sendo desenvolvidos nessa caverna? Bem, essa caverna ao que tudo indica Vai estar chegando na atualização 19.30 do Fortnite A atualização de semana que vem Bem, pode ser que não chegue na semana que vem Pode ser que chegue na semana seguinte Na próxima atualização é 19.40 Mas se estiver chegando realmente na 19.30 Isso significa várias coisas para a gente Existe um novo item no Fortnite Que está sendo desenvolvido Chamado Overshield Ou Shield Aura Ninguém sabe ainda como ele vai se chamar ainda no Fortnite Mas ele é uma barra de shield extra Como se fosse um colete à prova de balas Um colete anti qualquer tipo de guerra Então parece que os 7 estão se preparando para a guerra E são eles que estão desenvolvendo esse novo tipo de escudo Então se esse novo tipo de escudo chegar no Fortnite Foi porque foi desenvolvido lá na oficina Na caverna dos 7 Que ainda vai chegar no Fortnite Isso significa que se essa caverna estiver chegando Esses itens novos podem chegar também Então esse é um dos itens que vai estar sendo criado pelos próprios 7 Para poder chegar no Fortnite aí Um novo escudo balístico Que a gente não sabe como é que vai funcionar Se vai ser só mais uma barra de escudo Mas eu acredito que como é um item Vai ocupar um espaço do seu inventário E também você não pode recuperar essa barra de shield Vai danificando, acabou Não é que não um shieldinho que você pode tomar E aí é isso Não, vai ser um item que você vai usar E a cada ativa ele vai tomando dano E depois disso quebrou, já era Bem, o que mais esse local pode estar brigando para a gente aí? Bem, no trailer que esse local já apareceu E sim, esse local já apareceu em um trailer No trailer do Boba Fett Que chegou no Fortnite Nós temos vários personagens que não dá para reconhecer muito bem aí Nessa imagem da nova caverna dos 7 Mas a gente pode reconhecer o banho embananado Isso significa que o embananado está do lado dos 7, mano E bem, nessa caverna a gente pode ver também o Boba Fett Várias pessoas construindo várias coisas ali E também a gente pode ver um climbo lá embaixo dessa caverna Significa que pode ter um climbo lá também E para que teria um climbo dentro de uma caverna dos 7? Talvez eles estão estudando esse tipo de animal Para fazer algum tipo de coisa que a gente não sabe o que? Talvez Talvez Eles estejam estudando esse animal para poder fazer uma armadura para ele E usar ele na guerra também contra a Ordem Imaginada Não duvidaria Mas pode ser que eles estejam usando o climbo para algo dentro dessa caverna Além disso, esse local também pode estar sendo usado para a construção de um novo mecha Ao que tudo indica, pode estar rolando de novo uma briga do mecha contra o monstro No final dessa temporada ou no início da próxima em um possível evento ao vivo E bem, se for rolar essa briga mesmo a gente precisa de um mecha E ao que tudo indica, pode ser que esse novo local, a oficina dos 7 Seja usado para construir peças para esse mecha Que vai ser pilotado por ninguém sabe ainda quem Mas tudo indica que vai ser pilotado pela própria Paradigma Inclusive falando sobre a Paradigma Desde o início da temporada O cientista está tentando entrar em contato com ela E trazê-la de volta para pedir ajuda Oi, Paradigma Até agora eu evitei usar a metodologia da culpa com você Como a minha mãe fazia Então, de nada Então volte para casa Enquanto ainda temos uma E ao que tudo indica, para ela pilotar algum tipo de mecha Algum tipo de robô nessa luta Eles vão precisar muito da Paradigma Que ela é uma peça essencial para isso Então pode ser que se ela realmente voltar para o Fortnite Ela seja um dos NPCs desse local Se ela não for um NPC desse local aí Então pode ser que ela chegue com um NPC Além disso, esse novo local também pode estar sendo projetado peças de foguete Para serem levados lá para o foguete Que vai ser lançado novamente Porque vão ter mais foguetes lançados Não tem 7 escotilhas à toa aí Além disso, com certeza eles vão estar pegando esses equipamentos de guerra no espaço Levando lá para a oficina para aprimorar esses equipamentos E levar também para a guerra contra a Horda Imaginada Além disso, existe ainda a espada do mecha antigo Que ninguém sabe onde está E aonde foi parar E, bem, não me surpreenderia Se essa espada tivesse sido desmontada E estivesse agora nessa caverna dos 7 Para criarem outra coisa Ou se ela estivesse ali ainda Mas, essa espada ainda vai aparecer em algum momento Fiquem espertos quanto a isso Muita gente está acreditando que ela vai vir ali Debaixo do bunker da fundação Também seria bem louco Bem, e onde vai ser esse local, Leandro? Bem aqui onde você está vendo agora Esse local recentemente não tinha nada nele Mas já tinha uma caverna sendo escavada ali Bem nesse deserto aí Bem, essa caverna já está sendo escavada desde o início da temporada Você pode entrar ali e explorar agora Mas, já houve uma mudança na última atualização Foi instalada uma mini basezinha dos 7 ali em cima Onde a protetora parece que está tomando conta Então parece que ela está tomando conta para os 7 Dessa nova basezinha que está ali dos 7 Então, essa mini basezinha vai evoluir Para uma possível grande caverna ali em volta Que vai ser a oficina dos 7 Então, ali vai ser provavelmente a futura localização Da oficina dos 7 A nova caverna da nossa equipe do Fortnite Like, se inscreve, comenta aqui embaixo E usa o pôr do Sr. Leôncio na loja de itens Canal Leôncio está aqui na descrição E na tela final, gameplay, desafio e trollagem todo dia E até a próxima